Caralho, esse pontinho bolado, viado. Caralho, pontinho bolado, papá, olha. Gostosinho. Aí, ó. Carnaval, esse bico já era aí. Só botou algo em cima, mano. Pô, MC Biel, DSG. Mas tu conhece ele, tem intimidade pra ele? Eu conheço, pô, mas não é bom. Pô, chama o amiguitão pra gravar aí, mano. Que bagulho gostoso. Caralho, carnaval, uma vez jogando o bumbum. Então vem, bebê, vem. Chama ele aí, pai. Pô, é, Luanzinho. Tá onde, pô? Tô aqui no Rio, mano. Fala tu. Tá por perto, brota aqui no estúdio, pô. Tem uma parada aqui pra nós te mostrar. Você, mano, você. Fale de falar com ele também. Fala aí. Fé, 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 fé. E aí, Biel? Fé, fé, fala comigo. Qual que foi? Brota aqui no estúdio pra gravar uma rocha bolada, mano. Não, demorou. Já é? Tô aqui no traguado. Fé, fé, oi, brota. Qual é, Luanzinho? E aí, Fipi? E aí, putão? Fala comigo, Fé, Fé, papai. Tô com uma letra braba, pai. Carnaval é nosso. Caraca aí, nós tá com o pontinho embolado, pai. Pega a visão, carnaval. Pega a visão do seu pontinho. Encaixa, hein? Encaixa, papai. Imagina o carnaval tocando um S e as novenha empinando o bumbum naquele pique. Coro, como é tudo nosso. Gostoso. Então, mano, vamos gravar? Só se for agora. Então, fé. Ô, mulher, preste atenção. Eu sei que tu é inteligente. Ô, mulher, preste atenção. Eu sei que tu é inteligente. Vou te ensinar uma brincadeira que é meio diferente. Te ensinar uma brincadeira que é meio diferente. Você pega no meu boneco. Você joga pra trás e pra frente. Você pega no meu boneco. Você joga pra trás e pra frente. Só toma cuidado que daqui sai leite quente. Você pega no meu boneco. Você joga pra trás e pra frente. Você pega no meu boneco. Você joga pra trás e pra frente. Só toma cuidado que daqui sai leite quente. Só toma cuidado que daqui sai leite quente. Que eu vou passar roçando, que eu vou passar serrano Que eu vou passar crocando, que eu vou passar serrano E se ela perceber, eu fujo que tô dançando Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Ô mulher preste atenção, eu sei que tu é inteligente Ô mulher preste atenção, eu sei que tu é inteligente Vou te ensinar uma brincadeira que é meio diferente Te ensinar uma brincadeira que é meio diferente Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Que eu vou passar rocada, que eu vou passar serrana Que eu vou passar crocada, que eu vou passar serrana Ou se ela perceber, eu fungi que tô dançando Que eu vou passar rocada, que eu vou passar serrana Que eu vou passar crocada, que eu vou passar serrana Ou se ela perceber, eu fungi que tô dançando Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Você pega no meu boneco, você joga pra trás e pra frente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Só toma cuidado que daqui sai leite quente Só toma cuidado que daqui sai leite quente